Fala galera linda do canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Edivane, espero que todos estejam bem, com a graça e a paz do Senhor. Hoje eu estou em casa e eu vou fazer uma receita que eu esperava já há bastante tempo e eu vou repassar para vocês. Tradicional bolo de macaxeira nordestino, bolo de macaxeira paraibano, vou mostrar a forma que eu faço, espero que goste, vai ficar uma delícia. Para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o like e me comenta aqui de onde você está me vendo, de onde você vai fazer essa receita. E você não vai deixar de fazer que fica maravilhosa. Galera, vou começar aqui mostrando para vocês o que nós iremos precisar para a nossa receita. Eu tenho aqui cerca de 2,5 kg a 3 kg de macaxeira ou aipim ou mandioca, depende como você conhecer aí na sua região, 5 ovos, coco ralado, rapado. Tenho aqui cerca de 500 a 600 gramas de açúcar nessa média e vamos usar margarina para o nosso bolo. Aqui eu tenho o meu triturador que eu uso para moer as macaxeiras. Bora lá moer elas rapidinho. Para moer nossa macaxeira, eu estou usando um processador, tá? Antes eu usava um ralo, que se caso vocês não tiverem um processador, podem usar o ralo de forma manual. Eu comprei ele porque eu ralava muito meus dedos quando eu estava ralando a macaxeira. E ele fica da mesma forma que eu usasse o ralo. Eu vou moer um aqui para mostrar para vocês como ele vai ficar. Vou colocar aqui, ó, uns pedacinhos nessa média aqui para ele não ficar tão pesado. Vou colocar aqui mais uma. Beleza. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar o ponto da massa dela moída. Pronto, galera, rapidinho. Eu coloquei pouca também. Estão vendo, ó? Ela já ficou aqui no ponto para a massa. Está vendo? Fica bem rapadinha. Como que fosse ralado no ralo mesmo. Eu vou moer aqui o restante. Assim que eu terminar, eu volto com vocês para mostrar como ficou e a quantidade que deu esse total aqui de macaxeira. O que é isso? Pronto, 5 minutinhos depois eu consegui já moer toda a macaxeira, ele é bem rápido, bem prático e ele fica o mesmo resultado que você ralando no ralo, ele é mais rápido e a massa fica igual, ó galera como ficou, eu vou virar a câmera mais para perto e mostro para vocês de ir mais pertinho essa massa, como ficou maravilhosa, olha essa massa como ficou maravilhosa, sabia que essa massa é a mesma usada na casa de farinha para fazer aquela farinha de mandioca, depois que ela passa na prensa lá na casa de farinha, ela fica bem prensadinha, mistura com a goma e se faz o beiju, qualquer dia eu mostro para vocês lá na casa de farinha lá no interior, como que faz todo o processo, essa aqui também faz goma, quando a gente imprensa ela tem um líquido, ela tem uma aguinha que solta da macaxeira, da polpa e faz goma, goma para fazer tapioca, vamos lá misturar os ingredientes, vou colocar aqui os 5 ovos, pode colocar todos os ingredientes de uma vez só, não tem problema vou dar uma mexida aqui, vou colocar os demais para aproveitar e dar uma mexida todos juntos deixa eu pegar aqui o açúcar, se você achar que a quantidade de açúcar é muito ou pouco, vai depender da quantidade de massa que você está preparando, tá? Aqui eu estou colocando essa quantidade porque a massa é um pouco mais, vai dar uns dois bolos aqui, por isso que eu estou colocando essa quantidade, mas os ingredientes vão de acordo com a quantidade que você vai fazer, aqui eu estou usando cerca de 2,5 kg, 2,6 kg de macaxeira, por isso que eu estou colocando essa quantidade vou pegar agora a margarina, margarina é o seguinte, você pode usar também manteiga, tá? Não vai interferir não deixa eu pegar aqui uma colher para pegar a margarina, certo? Eu estou usando aqui, vou usar aliás, 6 colheres de margarina essa quantidade está boa, tá pessoal? Coloquei 5 e mais um pouquinho, porque foi bem cheia a colher e aqui está o segredo, agora no coco, para o bolo ficar mais gostoso ainda o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar um pouco de água, bem pouquinho mesmo, colocar no liquidificador com o coco e vamos moer, eu já mostro para vocês a quantidade que aqui só está o coco pronto galera, coloquei um pouco de água, deu 250 ml para um coco, vocês percebam que a água não está cobrindo o coco, ela só está mostrando aqui, porque o copo do liquidificador está virado, mas aqui ó, tá vendo? ela está nessa média aqui e o coco está um pouco mais acima, você vai passar no liquidificador por cerca de 2 minutos, para que o coco fique bem triturado, para que não fique nenhum pedaço de coco mesmo, grande e aparente, vamos lá comer pronto, eu moei por cerca de 2 minutos, deixa eu ver se dá para vocês verem aí ó, olha como ficou ele fica como que fosse um creme, ele não fica tão líquido, ele está meio grosso, porque eu moei com pouca água o que é que você vai fazer aqui? Você não vai coar na peneira, pode colocar aqui tudo junto pode colocar aqui na massa, tudo junto, aí você pode falar, ah vai ficar muito mole, não, ele não fica depois dele assadinho, ele vai ficar durinho, com uma textura homogênea e um gosto maravilhoso faça que você vai ver, agora a gente só vai dar uma misturada legal nos ingredientes que eu tinha colocado apenas para misturar com a massa e agora complementei com o último ingrediente que foi o coco, pode mexer até que todos os ingredientes estejam misturados com a massa da macaxeira, chegamos ao penúltimo passo da nossa receita galera, usando o liquidificador você vai colocar a massa para moer, a massa já com todos os ingredientes misturados, tá? aqui ó, não coloca muito porque a massa é muito pesada aí você vai voltar ao liquidificador e vai... galera, eu moei por 30 segundos apenas, olha essa massa como ficou fininha, agora é só colocar na forma untada com margarina ou papel manteiga se você tiver em casa e vai colocando e fazendo isso com o restante da massa todo, dá um pouquinho de trabalho galera, não vou mentir para vocês, mas a recompensa é satisfatória façam que vocês vão ver terminei pessoal de passar toda a massa no liquidificador, ó já estão aqui ó, deu dois bolos, eu tive que trocar outra forma porque a outra deu... tava muito rasa né, a massa foi pouca, essa daqui é menor porque a outra forma é um pouco mais alta, mas tá vendo, deu dois bolinhos tá vendo ó, dois quilos e meio de mandioca deu isso tudo vamos levar agora lá no forno pré-aquecido, eu tô usando a 205 graus já tá ali pré-aquecido, bora lá galera, eu uso o forno elétrico, tá? ele tá aqui já programado, ele tá a 240, eu vou mudar pra 200 graus tá 200 graus, não coloquei na função grill, só na função normal aqui ó, como se fosse no fogão e vamos lá, ó, calma, um bolinho vai ali cada vez, tá pessoal, a forno é pequeno aqui ele vai passar cerca de duas horas mesmo tempo se for no forno a gás e agora vamos esperar esse foi o resultado galera, do primeiro que saiu ó depois de uma hora e meia, uma hora e quarenta depois, ele não completei não completou as duas horas olha o resultado olha a cor que linda, maravilhosa que ele tá tá uma delícia esse bolso pessoal o outro eu já coloquei aqui ó acabei de colocar daqui a pouquinho ele fica bom porque como o forno já tá bem pré-aquecido mesmo bem quente, esse aqui é mais rápido esse aqui eu vou colocar pra esfriar pra esfriar, pra gente provar e esse o resultado galera uma hora e meia depois está aqui ó bem assadinhos esse aqui ficou mais lindo ainda esse aqui, vamos lá desenformar comigo vou desenformar eles pessoal, olha primeiro esse aqui vamos lá ver se ficou legal ó olha aqui olha que lindo ele ficou bem assadinho agora vamos ver o outro como esse ficou deu esses dois bolos esse aqui eu já tenho desenformado que foi o que eu coloquei que eu tinha retirado primeiro olha galera olha aqui galera já tirei um pedaço aqui já tirei um pedaço aqui que tá esfriando pra me comer com meu cafezinho que já tava esperando tá vendo que ele não fica com aquela massa grossa ela fica com a massa fininha fica muito gostoso aí fica aquele casquinho um pouquinho mais sequinho em cima fica uma delícia deixa eu partir aqui outro pedaço pra vocês verem olha isso tá uma delícia meu cafezinho aqui já esperando e vamos lá ser feliz então é daí galera servidos ficou gostoso demais olha isso pego fora muito gostoso com um cafezinho quentinho perfeito galera esse foi o meu vídeo de hoje espero que tenham gostado se você é novo aqui no canal já se inscreve deixa o like no vídeo e compartilha pros seus amigos me segue também nas redes sociais arroba edivane galdino que lá tem muita coisa bacana até o próximo vídeo que Deus nos abençoe tchau